Música Boa noite, tudo bem com vocês, Pocoinhos e Pocoinhas da Mãe e da Bieca? Bom, vocês todos já conhecem esse joguinho, né? Agário é o jogo do bolhão E eu vou entrar aqui com a Bieca, falar com os Pocoinhos, Bieca! É, cabana, vai de cagão! Minha nossa! Vamos ver, aqui eu já tô... Mãe, eu chique! Mãe, menino, já me pegaram! Não, eu tava tão chique sozinha, mas vamos lá, pessoal, vamos lá! Vamos ver em quanto tamanho eu vou conseguir alcançar, né? Cadê tu, Bieca? Como eu tô vendo tu? A Bieca virou uma bolota invisível! São os papais da senhora, mãe? É, não dá, né? Aqui os amigos têm que ficar muito pra trás, eu vou ficar longe dessas bolonas, gente! Hoje a tardinha eu tava pesquisando um joguinho legal, achei esse aqui! Mas quase eu chegava perto de dois mil, viu? Foi por pouco! Só que eu me abestalhei, e aí veio um bolão e passou a bolinha da mamãe pra dentro e eu morrei! Hi, hi, hi! O canal Mami Jabeca jogando o jogo de bolhão! Você que não é inscrito, se inscreve no canal Mami Jabeca! Ativa o sino, tá? Ativa o sino, que senão você vai perder as notificações! Eita, peguei uma bocóinha! Não sei se é bocóinha, gente! Mãe! Cadê? Béca, sai de pé de mim! Mãe! Não, 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 não vale não! Mãe! Deixa a mamãe crescer! Sai de... Sai pra trás! Minha rata, eu tô ficando lenta, gente! Olha, quanto mais cresce, mais lento fica, né? Eu tô a própria lesma aqui! A gente começa correndo, mas também começa a ficar pesado, né? E assim vai! Você já conhece esse jogo, a Beca me disse que esse jogo é antigo e muito famoso, né? Tem um agalho de PC, mas eu nunca joguei não, sabe? Esse eu achei agora no Roblox e olha a Beca, a Beca tá de azul! Sai de pé de mim, Beca, eu não confio em ti, não! Ai, me dá um abraço! Não quero saber de abraço de ninguém! Esse é o jogo dos amigos que eu quero distância! Pior que não tem como a gente correr, né? Se tem como correr, tem que comprar! Esse jogo é muito é malo! Ele tem que estar vendendo tudo! Até pra correr, tem que comprar! A Isa entrou! A Isa, não sei se a Ana... Ui! Eu não sei se a Ana... Se a gente encostar nesses espizinhos, a gente diminui de tamanho, não é isso? Isso! Uia! Eu só sei um pouquinho desse jogo, pessoal, porque eu acompanhava vez por outra o Onishan jogando! Ah, agora que eu tô lento também! Ah, agora da nossa! Aí eu sei que se a gente toca nesses espizinhos, a gente diminui! E pra gente aumentar, a gente tem que estar comendo as bolotinhas e pegar os amiguinhos por aqui! Mãe, socorro! Menino, eu quase tô nem me... Caramba, não tô nem me movimentando! Eu não sei se a Ana conseguiu entrar, tem uma bolinha aqui correndo... Então ela passa perto de mim! Eu não tive culpa, não! Ela se jogou pra cima da bola verde! Eu não tive culpa nenhuma! Lá vem a outra também, ó! Ai, ai, ai! Eu tô passando e esmagando tudo a minha verdona aqui, ó! He, 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 he! Minha mamãe de agarro, jogo de bolhão! Ai, até parece que eu gosto desse nome! Pera, menina, por que eu tô andando tão lento? Vem a casa, sua cabrita! He, he, he! Gente, o que é isso, hein? Olha, agora que tá lento mesmo! E agora? Como é que eu vou me movimentar? Eu tenho medo de me dividir, vai que se eu me dividir... Que foi, Beca? Cadê tu, hein? Caleceu um gigantão aqui do meu lado! É, o problema sabe o que é isso? Eles se dividem, aí de repente se unem, aí fica maior ainda, não é isso? Ou eu não tô entendendo, ou é assim mesmo... Ui, 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 ui! Ai, meu pai do céu, eu tô um pouco mandando aqui, ó! Mãe! Sai de perto de mim! Morreu? Ah, não! Alguém te pegou, Beca! Gente, tem alguém que tá do tamanho de 5.479! 5.481! Não, vou ficar longe! Eita da nossa, eu tô com pouca dano aqui, viu? Eu tô com medo de ver um... Tem um gigante ali, olha aquilo! Nem na bola! Ah, mas tá vindo pra quem pra perto? Foi ela que vim comendo, mas não tá aí! Ai, 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 ai! Eu vou pra perto, eu vou pra longe dele, eu tô pequena ainda pra ele, pra essa bonecona que tá ali. Gente, sai de perto de mim, que a mamãe vai amassando tudo que vem pela frente, hein, ô! Ô, isso! É tu que tá correndo aqui, Beca! Cuidado, Beca! Eu sou amarela! Ah, tu é amarela? Eu tô verde! Gente... Ai, não! Finge! Foi pro pouco! Quando a gente é minosinha, até que anda mais rápido, né? Mas quando vai crescendo, gente, tô com tanto de bolota, chega da agonia! Eita, eu não sei quem pode entrar, só tô sabendo da Beca aqui, eu não vi a Ana, Ana disse que ia entrar, que é a Pão de Mel, é o nome, Pão de Mel? Eu não sei se... Eita, eu tô vendo alguém... Ah, eu vi tu, tu vindo tu aqui, Lula, agora tu tá com a corzinha da mamãe, tu tá roxa! Menina, aquela boneca como tá andando lenta, caramba! Olha, eu tô em quase mil! Que chique, Beca! Tu passou por perto de mim, cuidado comigo, Beca! A minha bola sai esmagando tudo e todos que vem pela frente, ui! Nasceu umas espinzinhas aqui, bora, bora, anda, 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 velhinha, anda, velhinha! Sai de perto das bolonas, velhinha! Beca, tu sai de perto se tu passar perto de mim, ai, ai! Beca, eu não tô controlando direito, que tá andando muito lento aqui! Eu tô passando... Deixa eu pegar essa bolona amarela aqui, põe! Gente, olha isso! Eita, aquela você dividiu, quando se unir, minha filha, fica enorme! A Ana, a Ana tá ali, será que é a Ana Pocóinha ou é outra Ana? Peguei a bolinha dela, com licença! Tu pegou a bola de Ana! Menina, Ana tá genómica ali, roxa! Mas tem uma maior ali, olha, 5.732! Ah, ela tá querendo comer, tá? Ok? A Ana! Não, Ana! Não vem que não tem, deixa a ver, Ana! Eu tô em mil, mil e um, mil e seis! Iê! Menina, isso é um achado, hein! Olha isso! Tem uma bola preta ou é só isso? Eu gosto de andar pelos cantinhos aí, porque não tem como e como aqui por perto! Ai, ai, ai! Eu acho que aquele espinho tá muito perto! Se bater em mamãe aqui, hein! Bora, 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 bora! Bora, mulher! Anda, anda, anda! Ai, ai, ai! Deixa eu sair de perto desse espinho! Olha, gente! Que legal! Cadê tu, Beca? Que eu não tô te vendo, hein! Eu não sei! Olha isso! Olha como tá cheio de bolota, gente! É satisfatório essas bolotinhas no campo, né? Olha isso! Só que tá me dando agonia aquelas miutinhas! Eu tenho o chamado tripofobrinha! Até o nome dá nervoso! É! Olha! Ai, eu esqueci de dizer a meta, né? Mas parece que eu vou passar da meta! Eu dei uma meta com o Beca, não foi Beca? De crescer até o tamanho 2000 e encerrar o viguinho, tá? Ai, eu acho que eu vou chegar lá, antes do que eu tava imaginando! 1103! Gente, que chique! Ai! Bora, velho! Anda! É que eu tô andando só pelos... Ih, rapaz! Tô vendo uma... Deixa eu ver aqui! Ela é menor do que eu! É menor! Quem será essa que tá aqui? Pera! Deixa eu me atrever e pegar essa daqui! Mas o meu medo é dela crescer muito! Eu não vou me atrever! Eu não vou ficar perto de nenhuma bolona, não! Quando soube, achá! Beca, eu não tô te vendo! A gente devia poder pular, né? Pra ver se andava mais rápido! Olha isso, né? E é! Minha gente! Olha o tanto de espinho que nasceu ali! Ah, agora eu não tô andando, não! Eu tô me arrastando! A Ana vai morrer! Sério? Vai! Tadinha! A grandona ou a outra? Não é o Cristo! É, porque se divide! Aí quando se une, fica enorme! Olha isso! E eu estou em mil... Ih, rapaz! Eu conheço aquela... Como é que ele tá correndo dentro da bola? Essa eu não entendi, não! Ó, ele tá correndo dentro da bola! Isso é normal? Eu vou pegar você, seu cabra, que eu tô estranhando! Eu acho que foi você que me matou naquela hora que eu estava fazendo um teste! Vem a cá, seu cabra! Vem a cá! Olha só assim, minha rica! É! Ó o meu tamanho! 2.325, Ninha! Eu não posso ver! Eu não posso ver! Eu não posso ver! Gente, que chique! Eu passei da meta, então vou continuando, né, Beca? Ui, eu passei da meta! Ui, o que foi isso que aconteceu comigo? Minha gente, eu tenho que ter cuidado com os espinhos agora e com as bolas maiores, né? Beca, eu não tô te vendo não, Beca! Cadê tu, hein? Morri! Gente, eu tô pouco andando! Eu tô me arrachando feito lesma! Ui, nasceu um espinho ali! Eita da noce! Olha que meu tamanho gigante, homem! Cadê tu, hein, Beca? Sai daí, mãe! Eu tô tentando, né? Tá no normal de 10 mil! Ui! Aonde tá essa de 10 mil? Olha aí, mãe! Ai, socorro! Eu tô tentando! Eu tô tentando sair daqui, mas é muito lento! Gente do céu! Ui, 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 ui! Não, essa azul tá enorme! Ai, velho, anda, velho, anda, velho, anda, velho! Anda, velho, anda! Anda, velho, anda! Ai, vai pegar a mamãe! Ai, vai pegar a mamãe! Socorro! Alguém pegou ela! Não, tá crescendo perto de mim! Socorro! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Não! Assim é muito bom! Assim eu cresço rapidinho também! Tá correndo dentro da bola grande! Né, não? Mas, olha, gente! Que coisa! Mas, também, eu atingi a meta logo na primeira... No primeiro round de erro! Um dia, sei lá, como é que se chama! Que se chama! Assim é bom! A pessoa tem robux, ela vai comprando o Xabu! O que foi que tu fez, Beca? O pior que eu não tive nenhuma... Eu só vi duas vezes aqui, Bequita! Olha que tá cheio de bolinha, gente! Eu vou correr agora e vou atingir pelo menos alguma coisa perto de mim e encerro o vestido! Olha isso! Olha isso! Mas será? Eu tô com medo de andar, pera! Eu já comecei a andar, homem! Eu quero correr! Olha isso! Eu tô com medo de aparecer alguma... Eu já tô em trezentos e alguma coisa! Como é que eu tô em trezentos e alguma coisa? Como é que eu tô andando esse jeito de andar? Eu tô andando, eu tô pulando miúdo! O que que é isso na vida dessa velha? Beca! Quem mandou tu se jogar em mamãe? Mas tu, visse de olhô! Eu tô com quatrocentos! Eu tava andando parecendo uma minhoca miúda, homem! Beca! Para! Tu tá de vermelho, Bequinha! Olha só o rabinho dela! Parece mais um anzol! É o anzol de Maui! O anzol de Maui! Vem cá, Dona Maui! Chega agora! Me deu saudade de Moana! Olha só que coisa magotosa! Vem cá, mamãe, dá um beijo! Chega, coitosa! Chega, mamãe! Vem cá! Ela só quer me matar! Ia, meu pior! Não pode não se abraçar aqui, não! Lá vem um orangutanga ali, ó! Só pode! Corre, Beca! Corre, Beca! Sai de pra... Beca! É a Ana! É a Ana, é? Ela tá querendo me ver, mãe! Não, não, não! Não, Ana! Não, Ana! A filha tua mãe! Vai, Beca! Vai, Beca! Ela pegou tu, foi? Não! É! Peguei ela! Foi tu que se jogasse pra cima de mamãe! Mãe, minha Bequinha! Eita, agora eu tô com 1.342! Agora é por causa da Beca! Beca se jogou pra mamãe, eu e eu matei a Ana! Bem empregado! Quem manda ela querer pegar a mamãe? Será que a Ana é a popóininha? É! Olha, vem cá, chegue! Eu não vou mais... Ah, é! Vem cá, sucagão! Então, pessoal, se for vida de hoje, o jogo do bolhão foi um bola engolindo bola! Eu atingi, né? A meta que foi 2 mil... Era 2 mil, mas eu atingi 2 mil e tararau! Mas é isso aí, né? Eu não sei como é que vai ser, não, né? É bola engolindo bola aqui, ó! Com mais de mil! Então, fica com Deus e até a próxima! Se você gostou, deixa o seu like e compartilha, tá? E você que não é inscrito no canal da Mamãe, já tem que aproveita e se inscreve! Não custa nada! Você não vai pagar nada! É de graça! Entendeu? Entendeu, não? Pô, vou meter bola no seu queigo! Beca! Oi! Beca! Oi! Cadê tu? Aonde? Beca! Oi! Não, Beca! Tu tá mal aqui! Fica com Deus e até o próximo ouvidinho! Tchau! Fala com os popóininho Beca! Tô parada? Fala com os popóininho Beca! Tchau! Tchau!